Hoje nós vamos falar de um tema, semana passada nós falamos sobre adoração e sacrifício, na anterior nós falamos adoração com excelência, mas hoje nós vamos mudar o tema, o seu culto de ceia, um culto especial, não que os outros não sejam, mas que hoje nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com a ceia do Senhor, a união, com o corpo da igreja, então você já abriu os salmos, vai lá agora para o salmo 133, não chegou ainda quem é que sabe qual é o salmo? Vai ganhar a bíblia, 1, 2, 3, 4, 5, oi gente, perdeu a bíblia, quem está escrito lá? É isso, aleluia, já ia pegar a Júlia de Patrícia? Aleluia, vamos ler a palavra do Senhor? São três versículos, então eu queria pedir para o pastor Antônio que lê esse versículo número 1, o Sidney, lê esse versículo número 2 e a irmã Miriam nesse versículo número 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Aramã e que desce a ola das suas vestes, como o vale do irmão e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para si. Amém! Amém! Ora Deus, olha o mundo! Amém! Fecha os teus olhos, então vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, Pai, sim, que o Senhor preparou. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor, Pai, amado, é o nosso coração. E nós somos gratos, Senhor, nosso coração se alegra por estarmos aqui nessa noite, Pai, em gratidão, Senhor, e em memorial, Senhor, do Teu sacrifício por nós. Pai, nessa noite fala o nosso coração, tão bom louvar o Senhor, Paizinho, tão bom, Senhor, render a Ti louvor, honra, glória, amém, amém, amém. E agora vamos ouvir a Tua Palavra. Amém! Amém! Fala o nosso coração, toma cativa a nossa mente nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui, Senhor, de uma maneira diferente, sim, todos os sábados queremos sair daqui de uma maneira diferente, onde nós possamos crescer em santidade, crescer, Senhor, em sabedoria, Senhor, em conhecimento da Tua Palavra, para que o mundo é forte, veja, Senhor, que nós somos Teus servos, no nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, o tema dessa noite é a perfeita unidade, e o texto é muito propício para isso. Talvez você vai ler esse texto e vai dizer assim, poxa, é um texto muito claro, né? Na célula mesmo, quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. E aí a maioria do pessoal vai falar, não, na célula é bom, o pessoal fala assim, é tudo o que ele já falou, é tudo o que o outro já falou, né? Todo mundo corre. Mas, esse é um texto que, se nós formos ler, muitas pessoas vão dizer assim, ah, não, o texto é muito claro, ó quão bom e quão soar que é que os irmãos vivam em união. Mas existe todo um contexto por trás desses três versículos. E é bom também que nós saibamos o contexto histórico. Às vezes nós vamos em um culto, e eu não tenho nada sobre isso, até eu gosto, às vezes, dias em cultos, assim, que você ouve uma palavra, mas é muito o mover de Deus, é muito ali acontecendo coisas assim, e eu digo, nossa, Deus está aqui nesse lugar. E às vezes, a emoção das pessoas que estão ali, não é? É que gera todo aquele mover. Não que o Senhor não esteja, mas Deus, tem certos momentos que Deus fala, eu já não estou fazendo mais tarde, é como nós fomos em manchas, já duas semanas atrás, e eu estava pregando, aí eu olhei para a igreja e ela fez assim, já passou, se você demorar muito, o Espírito Santo vai embora e você fica aí sozinho. E eu acabei com o culto, acabamos logo em seguida. Mas é tão bom como nós assentamos na igreja e aprendemos a palavra como ela é, aprendemos aquilo que o autor está querendo nos falar, para que nós possamos aplicar na nossa vida, para que nós possamos aplicar na nossa comunidade. Então, às vezes, nós tratando da unidade, da união do corpo, que o salmista está dizendo aqui, eu faço uma pergunta, qual é a verdadeira unidade? Porque às vezes nós pensamos que está todo mundo unido aqui, tem muita gente, está todo mundo sorrindo, aí, nossa, que lugar unido, que lugar que, nossa, é tão bom aqui, é todo mundo unido. Nós pensamos isso. Mas quando nós vamos a meditar nesse texto, nós vemos que a unidade que o autor está falando, ela primeiro, ela vem, para ela ser perfeita, ela precisa vir de Deus. Para a unidade ser perfeita, ela precisa vir de Deus. Porque, queridos, não adianta, eu posso ser a pessoa mais boa na face da Terra. Eu posso ser a pessoa que, como lá em Coríntios 13, diz que se, se eu der todos os meus bens, se eu morrer, não é por outra pessoa, se eu não tiver amor, nada valeu. Por que ele está dizendo isso? Porque, muitas vezes, nós fazemos as coisas no impulso. E quando nós falamos do impulso, às vezes, a gente, lá na frente, a gente se arrepende. Não é verdade? Quantas vezes a gente já fez algo bom, aí, lá na frente, você diz, não devia ter gente aqui. Para que eu fui ajudar? Eu vou ser sincero, já falei isso muitas vezes. Mas, continua estudando. Continua. Porque, se uma pessoa faz algo ruim com você, não pode mudar a identidade que você tem. Você não pode ser ruim com ela. Você tem que continuar sendo bom. Porque, o amor de Deus, há vida na tua vida. Amém. Então, o autor deste Salmos, que é Davi, para título de conhecimento, Salmos 133, e se eu não me lembro, dos 120 até os 134, eles são chamados de cânticos de degraus ou cânticos de subida. E tem sentido para isso. Porque eles entoavam estes cantos, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, no tempo, para adorar a Deus. Então, o pessoal vinha de longe e vinha cantando. Ó, como é que os irmãos estão em nome? É claro que é em hebraico, né, gente? Então, eu não sei, o hebraico, mas tudo aí, né? Mas, bastante. Porque tem aquele hino, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em um dia. Conhece? Pelo amor de Deus, fala que vocês conhecem, senão vamos sentir um, né? Glória a Jesus. Então, eles vinham, não ria, viu? Eles vinham descendo para Jerusalém, entoando estes louvores. Daí a perfeita unidade. Então, eles vinham cantando e talvez no caminho encontravam outras pessoas e continuavam os cânticos. E aí, você imagina, aquela multidão descendo para Jerusalém e cantando todo mundo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí, ele segue para o verso 2. E aí que começa esse mistério de que a unidade perfeita vem de Deus. Olha como Deus, ele tem o cuidado e o zelo com o seu povo de mostrar para o povo que tudo que vem dele precisa ser perfeito. Como ele faz a perfeição, como ele mostra a perfeição. Ele diz no verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Araão. E que desce a orla das suas vestes. Olha só aqui. quando Deus mandou Moisés surgir a Arão para ser o sumo sacerdote, era algo muito importante. Araão ia ser apresentado como o homem que iria fazer um intercâmbio, um intercâmbio, mas iria estar entre Deus e o povo. Ele era um sacerdote, ele entrava no Santo Cristante. E aí Deus está dizendo assim, olha, a unidade perfeita é referente a isso quando eu separo alguém para estar na minha presença, para representar a vocês diante de mim. É claro que hoje nós podemos ir diante de Deus. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Mas Deus está dizendo assim, a unidade da igreja, a unidade do povo, ela precisa ser tão perfeita como o óleo que eu mandei meu fervo Moisés derramar sobre a cabeça de água. E aí ele diz, esse óleo, ele desce sobre a cabeça. vai sobre a barba e desce até a hórmula das vestes. Ou seja, a unidade, ela vai ali e enche e inunda todos. A unção de Deus quando ela vem, ela vem e alcança todos. E aí ele está dizendo, a unidade perfeita quando ela vem, ela precisa vir e alcançar todos. Sem mudança, ela não pode estar ali, ah, hoje eu estou hoje eu estou unido, amanhã eu não estou unido. Querido Deus, não prometeu a ninguém que seria tudo muito bom. Sabe o que Jesus prometeu para nós? Quem sabe? Fala uma coisa, ele sabe, sabe o que ele prometeu? A prisão. João 16, 33. Quando alguém falava assim, eu quero te seguir, primeiro, quando alguém dizia, eu quero te seguir, ele falava, lá que eu estou. Vem de tudo que você tem. Olha, o filho do homem não tem nem onde encostar a cabeça. Jesus nunca ofereceu nada assim que viesse aglustar o nosso ego, mas aquilo que nos fazia correr dele. A primeira coisa que Jesus nos oferece é muito boa e importante, porque isso nos faz pensar na nossa vida cristã e mudar o nosso jeito para nos santificar dia após dia é a cruz. Porque ele diz, quem quiser vir após mim, qual que é o próximo passo? Negue-se a si mesmo e siga-nos. Olha só, ele diz, você precisa deixar de ser você mesmo. Querido, quando eu deixo de ser eu mesmo, quando eu nego a mim mesmo, fica muito mais fácil de eu sentir a vida do meu irmão, você sabe? Quando eu esqueço de mim mesmo, fica muito mais fácil de eu chorar por você. Porque eu estou vazio de mim mesmo, quando eu estou vazio de mim mesmo pensando na cruz do Senhor, vem em mim. Para quê? Para que o amor dele transporte em mim pela tua vida, e aí sim vem a perfeita unidade. Porque a perfeita unidade, ela não olha para o que eu vou ganhar com aquilo. Ela não olha para o que eu vou receber se eu estiver ajudando alguém. A perfeita unidade não olha isso. Mas ela olha o amor de Jesus que ele teve por mim e por você. e aí a gente sai cantando com o bom e com o suado entre os irmãos e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. Os irmãos os irmãos sabem eu sempre digo aqui eu quero que todos cresçam eu quero que todos venham aqui e ministrem ministrem lá fora cantem adorem ao Senhor deixem que o mundo veja que vocês eu sou de Cristo Glória a Deus esse é o desejo do nosso coração eu não posso de maneira nenhuma pegar e olhar se não a pessoa do altar sou eu eu só estou ministrando já segundo domingo que eu ministro mas semana que vem já vem alguém só eu não porque eu fiquei três semanas de folga então já tem gente reclamando você tem que trabalhar mais agora que você não trabalhou então eu estou ministrando porque o Senhor colocou a palavra no meu coração essa semana colocou a semana passada e eu louvo a Deus por isso então a perfeita unidade ela é tão séria como no dia que Deus separou o Arão com as respostas a ser jogue sabe o que é isso? lembra quando Moisés estava no monte com Deus 40 dias e a galera falou assim Moisés não volta vamos fazer um de dentro de outro e aí Deus vira para Moisés e fala vamos matar esse povo já estão lá pecando de novo e seu irmão está no meio e aí Moisés entra no meio e fala não mata não tiveram que acabar com ele acaba comigo primeiro e aí Moisés desce olha a responsabilidade Moisés desce e Deus aí agora escolhe Arão para ser o seu sacerdote e você sabe o que é pior? pior no sentido figurado porque agora Arão tem que entrar no santo dos santos uma vez por ano e se ele estiver em pecado ele morre ele fez lá ele que até perdi a palavra instigou instigou obrigado instigou o povo mas agora a responsabilidade dele é eu sou o seu sacerdote mas foi Deus quem separou foi Deus quem chamou e agora Deus vai tratar Deus vai cuidar Deus vai mostrar do jeito que é feito semana passada nós falamos de adoração dizendo não olha não pode carregar a presença de Deus de qualquer jeito nós não podemos estar unidos de qualquer jeito uma união que qualquer vento vem e separa tudo por isso precisamos aprender a falar de Deus como ela é por isso precisamos meditar nessa palavra e esse texto aqui Araão o óleo que desce sobre a cabeça de Araão são duas figuras não é que nós que nós vemos que vem do alto o óleo vem do alto a unção o orvalho do irmão do monte irmão vem do alto verso 3 como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de céu porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre vocês sabiam que no monte irmão que está entre a Síria e o Líbano todo o ano durante o ano todo o ano todo tem neve sobre o monte irmão e aqui vai encontrar essa história porque que porque que Davi fala aqui não é como o orvalho do irmão a planície é toda seca a planície quase que não dá nada ali porque não há muita chuva mas quando o gelo lá do monte irmão começa a derreter o orvalho começa a descer a molhar a terra se você for olhar vai lá dar um buco dá um buco ou não vai lá no buco ou mais e coloca lá monte é monte você vai ver que hoje ela tem reto é todo dia e aí você vai ver os trilheiros de neves descendo o monte e aquilo quando der gel vai descendo molhando a terra formando rios e aí Davi diz é onde o Senhor ordena a bênção é nesse caminho aí que o Senhor ordena a bênção vocês estão indo para Jerusalém e olha a união de vocês a união perfeita ela vai com que o orvalho do irmão desça e vai rega a terra e abençoa dá fruto e é essa unidade que Deus quer que eu e você tenhamos que eu você as outras igrejas em Brânia as outras igrejas aonde quer que você tenha a mesma unidade nós temos que viver no mesmo Espírito nós temos que olhar e falar eu trabalho com o mesmo Senhor que você amém somos filhos de um mesmo pai o irmão a semana passada teve o irmão Abel vai voltar mas semana passada ele esteve conosco ele falou assim pastor preciso conversar com o Senhor que fala pastor eu preciso falar com o Senhor que eu não vou poder ir mais aqui na igreja eu falei assim amém eu já te mandei embora faz tempo não entendam mal ele não tem tempo ele mora longe há uma hora e pouco uma hora daqui e o trabalho dele não permite e há muito tempo atrás ele falou assim pastor tem um senhorzinho que abriu o trabalho lá na minha cidade mas eu não quero ir para lá ainda não porque senão o pessoal que eu estava lá na igreja pode ficar chateado mas eu estou orando a Deus e eu falei se você quiser ir amanhã você pode ir porque você só vai mudar de escritório porque ele vai servir no mesmo Deus nós vamos estar lá o dia que eu puder ir lá no domingo eu vou estar lá orando o Senhor com você e a semana passada ele veio e falou pastor eu preciso falar com o Senhor porque eu preciso ir estar lá vou lá ajudar eles e eu louvo a Deus querido porque é um casal que já está nos 70 anos mas não desiste de fazer a obra de Deus e eu disse vai que vai novo vai lá dar força para eles ele disse força-te lá cumpre o teu ministério lá eu vou ficar triste e ele falou não não porque nós servimos ao mesmo Deus nós servimos ao mesmo Senhor e o nosso baratão tem que ficar alegre porque o nosso amor não muda porque o nosso amor não titubia e não era e hoje já de um jeito não o amor de Deus na nossa vida pelas outras pessoas não pode ser assim mas ele tem que ser o máximo águia possível amor perfeito não vou dizer que tem hora que nós vamos ficar chateado a gente vai ficar chateado a gente vai ficar desiludido mas olha só Jesus ficou desiludido Jesus se tristeceu chorou sofreu morreu mas a vitória é certa a vitória é certa para aqueles que continuam vivos a vitória é certa para aqueles que creem que é Deus que está fazendo então que você nessa noite possa sentir sim o óleo de Deus descendo sobre a tua vida sobre a tua casa o orvalho do céu descendo sobre os teus negócios glória a Deus não pense em não você está falando de prosperidade agora não estou falando da bênção de Deus que quando teu coração está no Senhor Deus abençoa em todas as áreas da tua vida que você precisa e a necessidade agora vai ter guerra sim mas como nós cantamos vencemos bem Jesus amém que é Ele que me dá a vitória Ele que te dá a vitória e ninguém pode deter isso irmão ninguém pode mudar isso então nós cantamos ao Senhor nós adoramos ao Senhor nós viemos em autêntico adorar ao Senhor quem é um sábado vem um sábado adorando para a igreja venha cantando se unir com os outros irmãos porque o Senhor ordena a bênção aonde a união está o Senhor ordena a bênção aonde o amor perfeito habita a união habita e que nós possamos cada dia cada dia olhar para esse amor perfeito de Jesus e olhar para o irmão do lado olhar para aqueles que estão lá fora e não mudar amém glória a Deus porque é Jesus quem me dá força Jesus quem te dá força permaneça firme em Cristo não desista nunca por mais que doa por mais que seja difícil Jesus Cristo é quem te sustenta nessa terra cumpra o chamado que Deus te deu se o Senhor te chamou para amar pessoas ame pessoas se o Senhor te chamou para ministrar no coração de pessoas ministre porque o Senhor quer que a igreja que ele escolheu a igreja o povo a noiva que ele separou dia após dia seja santificado por esse amor que vem Deus Deus está todos os dias pronto para nos abençoar e muitas das vezes não recebemos a bênção de Deus em qualquer das nossas áreas porque nós não entendemos isso nós não entendemos que não é somente vir à igreja mas é se transformar todos os dias todos os dias um pouquinho mais de Deus menos do mundo um pouquinho mais de Deus menos do mundo até chegar o dia em que você e eu seremos completamente transformados a imagem e semelhança do Senhor e é nesse dia que nós esperamos é nesse dia que nós ansiamos mas existe um tempo certo então que nessa noite o teu coração esteja desejoso de estar unido com teu irmão com a tua irmã em um amor perfeito amém glória a Deus o nosso coração esteja desejoso de que mais pessoas ouçam desse evangelho porque às vezes nós conhecemos o amor de Deus e a partir daí nos transformamos no cristão 007 ninguém sabe quem eu sou são espiões só da igreja não sabe que a sua frente lá fora não então nós precisamos isso mostrar quem nós somos lá fora para que o mundo veja a luz de Cristo amém quer te convidar a ficar de pé aleluia amém cadê os meninos do louvor glória a Jesus amém amém aleluia todo entendimento esteja sobre a minha e sobre a tua vida amém o amor ele faz toda a diferença como eu disse lá em Coríntios 13 irmão Manuel até Manuel G até citou há duas semanas atrás esse texto que a fé a esperança e o amor são muito importantes mas a que vai permanecer é o amor você pode falar que tem toda a fé no mundo mas a que precisa permanecer é o amor então que nessa noite você possa sim colocar tua vida diante de Deus que todos os dias eu faço isso eu preciso fazer isso eu preciso ser melhor eu preciso amar mais eu preciso buscar mais eu preciso orar mais porque quanto mais perto de Deus mais longe vamos lá eu consigo